Tem uma frase, cara, no livro Story, do Robert McKee, que é um dos meus livros, é a minha bíblia para aprender a contar boas histórias, que diz o seguinte. Tenho recordes olímpicos de procrastinação. Posso procrastinar pensando no meu problema de procrastinação. Posso procrastinar lidando com o meu problema de procrastinação, pensando sobre o meu problema em procrastinar. Cara, isso me identifiquei muito, porque procrastinação foi uma parte muito presente na minha vida antes de eu lançar meu primeiro jogo. Depois que eu lancei, diminuiu, e eu vou te contar como eu consegui diminuir minha procrastinação hoje em dia. Então, bora lá! Cara, antes de mais nada, esse livro aqui é perfeito para game dev também, porque eu tenho uma opinião que o game dev precisa do game dev solo. Ele precisa saber de tudo um pouco. E esse livro aqui, ele vai ensinar a fazer jogos melhores sim. É para cinema, porém, dá para adaptar para o jogo facilmente. Tirando isso de lado, eu estou aprendendo a trazer uma série sobre esse livro aqui para o canal, só que formatando ele para jogo. Vai ser muito interessante, cara. Não tem novidade chegando, estou falando. Então, procrastinação. É um assunto que todo mundo fala, que todo mundo ensina várias técnicas aí na internet para não procrastinar. Aí, as pessoas que são mais ativas, empresários, empreendedores, falam que não procrastinam. Mas, cara, eu acredito que todo mundo tem um lado de procrastinação e você saber aceitar esse lado. E trabalhar para que ele não tome seu tempo inteiro, eu acho que é a melhor solução. Tem pessoa que tem pavor de procrastinar. Eu sigo um empreendedor, um CEO de marketing em geral, que é o Gary Vee, que ele fala que ele não procrastina nem um pouco. Ele detesta procrastinação. E ao tempo que ele tem livre, ele está fazendo alguma coisa. E aos finais de semana, ele apaga a agenda de trabalho e só curte para poder aproveitar o máximo, entendeu? Da família, entre outros. Então, no dia a dia, ele não procrastina nem um pouco. Porém, nem todo mundo é super ser humano, igual o Gary Vee é. E se ser super produtivo a todo tempo, vai dele. É dele, entendeu? É dele ser assim. Se você é assim, parabéns. Esse vídeo não é para você. Você já está bem resolvido aí. Você já tem uma facilidade para não procrastinar. Mas, caso você procrastine e queira entender um pouco como melhorar isso, sem precisar mudar completamente ainda. Então, entenda. Você ainda vai procrastinar, mas você vai controlar essa procrastinação. É isso que eu faço hoje em dia. Eu procrastino ainda bastante. Bem mais do que eu gostaria. Porém, comparado a antes de eu lançar meu primeiro jogo, cara, é surreal. Antes eu ficava um dia inteiro, ou dois, ou três procrastinando e trabalhava minimamente. Mas, o que aconteceu? Eu comecei a transformar a minha mente e dar um reset nela para que eu gostasse do trabalho árduo, difícil e chato. Porque eu sabia que aquilo ali ia ter um fim e ia chegar na parte que eu gostava. Porque eu entrei para fazer jogos, cara, com a ilusão de que eu ia gostar de tudo. Que jogo, fazer jogo ia ser perfeito em todos os âmbitos. Ia me completar de uma maneira que nenhuma outra profissão que eu quis ser me completava. Eu pensei que ia gostar de tudo. Sim, eu não era programador, mas até isso eu falei, no início eu gostei, eu fiquei animado. Até conversei com um amigo meu, o André, que é programador. Aí eu falei, cara, ele programa é muito divertido, não sei o que. Aí ele falou, calma, pequeno garfoto, calma. Você vai chegar no estágio que você vai cansar, que você vai ficar puto, você vai ficar querer largar. Porque eu estava naquele estágio inicial que você está aprendendo, está praticando, está pondo em prática e está pensando por si só. Aí eu falei, gente, isso é incrível. Como é que eu posso criar aqui, eu boto uma variável ali, chão aqui, uma função, já consigo fazer as coisas. Então você vai no embalo. Mas aí você quer evoluir e você vê que você ainda está lá embaixo. Aí vem desânimo. Você começa a não saber resolver bugs e entre outros termos técnicos. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando você está motivado a aprender, praticar e colocar algo em tornar aquilo real, você tende a procrastinar menos. A procrastinação vem de você não querer fazer algo porque é chato, porque vai demorar, porque você não sabe mais ou menos como resolver. Ou então porque você sabe, mas vai demorar e você está sem paciência. Você prefere ter o quê? Ter uma gratificação instantânea. Você prefere, sei lá, jogar um videogame, ver uma seriado, ou ver um vídeo no YouTube, ou fazer qualquer coisa. Está mexendo, sei lá, no Instagram. Tudo se torna mais interessante do que você sentar, sua bunda na cadeira e fazer o que você tem que fazer. Então para vencer isso, eu primeiro me enchi de conteúdo motivacional. Vídeos do Gary V foram uma grande parte disso, do Henrique Lira. A maioria foi vídeo, mas eu li alguns livros. Eu li primeiro o livro de ansiedade, porque tem a ver com ansiedade também. Reli, né? Ansiedade de Augusto Cury. Tem a ver com ansiedade, porque achando a polivita, parece que tem um pouco a ver. Li também O Poder da Paciência. Não lembro a autora, mas eu tinha que lembrar. Talvez eu bote aqui no link. E o que transformou foi o milagre da manhã, que tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Que eu comecei a entender que se eu separasse horários específicos para fazer aquela tarefa, e por um determinado período de tempo, por exemplo, eu vou programar hoje durante meia hora. Só isso que eu preciso fazer. Só preciso programar durante meia hora hoje e acabou. Faço o que eu quiser depois no jogo. Faço a arte, faço o som, entendeu? Só preciso programar aqui meia hora. Quando eu coloquei isso, eu comecei assim. No primeiro dia eu programava meia hora e depois eu não queria mais saber. porque tinha que estar chato, precisava resolver. Isso vale para qualquer coisa, cara. Programar a arte, o roteiro, tudo. No dia seguinte aconteceu algo engraçado. Bateu as meia hora, tipo assim, acabou. Meia hora que eu tinha que programar. E eu puxei mais 10 minutos. Falei, não, deixa eu tentar resolver isso aqui. Aí isso foi, cara, criando uma escala de que eu acabei passando mais tempo do que eu planejei programando. E daqui a pouco aquilo estava entrando numa zona de foco. Tem uma técnica interessantíssima que é a do Pomodoro, que te faz você focar por um tempo e descansar por um X tempo, entendeu? Por exemplo, você trabalha 50 minutos e descansa 10. É a técnica mais utilizada aí. Porém, a minha atenção, quando eu fico muito tempo sem praticar algo, zero. Meu foco zero. Então eu preciso fazer o quê? 25 minutos e 5 de descanso. Aí eu vou fazendo isso, vou trocando, isso vai dando certo para mim. Quando eu tenho muito que fazer uma coisa, eu coloco lá 25 minutos. Preciso fazer isso aqui agora, sentar e fazer. Vou lá, boto 25 minutos, faço. Aí às vezes até faço a mais. Entretanto, Pomodoro é ótimo para isso. E você tirar um tempo no seu dia, só para fazer aquilo, só aquilo ali. Não bote um tempo que te assuste. 10 minutos já é o suficiente, cara. 10 minutos, por incrível, já é o suficiente para você pegar o embalo. Tudo que você precisa é pegar o embalo. Isso vem com o tempo mesmo. Daqui a pouco você vai estar focadão ali e vai deixar de procrastinar. Porém, quando você quiser procrastinar, tira uma, duas horas ali, sei lá, quando você puder, para tirar aqui do seu sistema, entendeu? Vai ver série, vai jogar, vai ver vídeo no YouTube, vai fazer tudo. Tira lá, noite, não sei, dependendo da sua rotina, você trabalhar de dia. Tira a noite ali, só ver vídeo, ver filme, passa com a família, não sei, passa jogando online. Faz isso, cara. Tira ali de noite e na manhã seguinte, você precisa voltar. Esse que é o segredo. A procrastinação é muito perigosa, porque ela pode te pegar e te deixar num vício de gratificação instantânea. Se você tirar todo do seu sistema em um dia e naquele mesmo dia você trabalhar, por exemplo, você chegou em casa, ah, só quero jogar, só quero fazer algo. Vim da escola, vim da faculdade, vim do trabalho e só quero jogar. Só quero ver filme, quero fazer nada que tenha relacionado a trabalho ou estudo. Faz aquilo ali, mas antes de dormir, cara, passa meia horinha produzindo. Você vai dormir até melhor, você sabe, você soube em você mesmo que você pôde vencer a procrastinação. E você relaxou, você relaxou e venceu. Porque, cara, não adianta você ficar ansioso pra terminar algo, não conhecendo o seu próprio ritmo. Eu creio muito que você procrastinar também está ligado a você não entender o seu próprio ritmo. Hoje, como eu já comentei aqui em alguma live, o meu horário de trabalho é totalmente diferente do que as pessoas costumam fazer. Geralmente elas separam um tempo pra isso, um tempo pra aquilo, um tempo pra aquilo outro e montam uma agenda bem estruturada. Eu tentei, cara, eu tentei ser organizado assim em relação de agenda, mas eu não consigo. Não é da minha existência. Minha existência é mais caótica em relação a resolver essas coisas. Então, quando eu sento pra trabalhar, eu já vejo um videozinho ali no YouTube, vejo alguma coisa, um meme no Instagram. Já tiro aquilo do sistema, já procrastino mesmo. Meia horinha ali, quem sabe, uma hora até, às vezes até uma hora. Mas depois daquilo, cara, eu já fico incomodado. Porque eu já acostumei a fazer isso. Já acostumei a começar o dia vendo as coisas, besteira, e depois só trabalhar. Aí eu sei que eu já vi besteira no início, já me sinto assim meio na obrigação. Ah, não, agora preciso trabalhar. Então, pra mim funciona. Mas às vezes não, às vezes eu já acordo produzindo e vou procrastinar de tarde. Comigo funciona eu não me cobrando, entendeu? Se eu me cobrar, ah, tem que estar esse horário aqui trabalhando, esse horário aqui descansando, esse horário aqui fazendo as coisas de casa, esse horário aqui blá 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 blá. Não rola. Comigo não rola mesmo. Então, eu me entendo assim, ah, vambora. Sentei aqui, o que eu quero fazer agora? Vou trabalhar? Vambora, vou trabalhar. Ah, vou procrastinar? Vou procrastinar um pouquinho. E isso acaba sendo extremamente produtivo pra mim no longo do dia. Porque eu deixo fluir, entendeu? Eu não fico me cobrando, deixo fluir. Então, acaba que no final do dia eu sempre consigo trabalhar bastante e procrastinar pouco. Porque eu me entendi. Aí basta você entender como você funciona. E criar em cima disso, é até meio estranho falar isso, mas em cima do meu caos eu criei uma disciplina em procrastinar menos. Então, basta você se entender bastante, cara. É você sentar e botar os seus pontos fortes e pontos fracos em relação à carga de trabalho. Quanto tempo você tem no dia e tudo mais. Pra você não procrastinar e você se sentir bem com você mesmo. E não só ficar sentado vendo as coisas e vendo o dia passar, o tempo passar e você não tá fazendo nada. Então, minha principal dica é, cara, anote as coisas aí no papel, ou então no celular, ou então grava. Não sei como você se entende melhor. Mas passa um tempo ali refletindo sobre como você idealiza um dia de trabalho, um dia de produção no seu segundo projeto, ou até você que tem mais tempo disponível o dia inteiro. Pra você ter aquele seu momento de, ah, vou relaxar aqui, vou fazer as coisas e depois trabalhar. Entendeu? O que importa no final mesmo é você se sentir bem. Então, entenda, se entenda, né, o que você gosta de fazer. Porque, como você gosta de fazer as coisas, porque isso vai te ajudar a procrastinar menos. E, óbvio, que tudo isso que eu falei envolve disciplina, envolve alimentar a sua mente com conteúdos, que você absorva aquilo de forma a se entender melhor também. Eu cheguei a essa conclusão, cara, depois de muito tempo. Eu não sempre fui assim, não. Eu sempre tentei forçar o que eu não era. Então, isso dava errado demais pra mim. A partir do momento que eu fui lá e me entendi, através de consumir tanto conteúdo motivacional, de mindset, eu consegui bolar esse esquema no meu dia a dia que funciona muito bem pra mim. Eu vou conseguir ter as minhas ambições, mas também gosto de aproveitar a vida. É isso. Valeu? Se inscreve no canal, cara, para mais vídeos de motivação. Aqui, eu falo com você aqui sobre game dev, motivação. E esse é mais um vídeo do quadro, meu primeiro ano de game dev. Como não procrastinar tanto como eu procrastinava. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.